Música Fala aí pessoal, beleza? Aqui é o vídeo com mais um vídeo, galera Essa vez aqui estamos no Point Blink Cara, mais um vídeo de Point Blink Essa vez aqui estamos no Alux Vail Pra tentar ser o cara mais doente O cara mais FDP da sala Tamo com aquela K12 aqui Aquela K12 que veio no Arsenal Geordios aqui Que é essa K-Boladona Que eu sempre achei que ela tinha um FC Mas depois eu descobri que é um Flash, cara Esse daqui, ó Não é um FC, cara É um Flash, mano Deixa eu tacar aqui pra vocês verem Já vamos tacar o Flashzinho aqui, ó Eramos o Flash E esse Flash Eu creio que seja o Flash normal, cara Porque ele tem um efeito bem rápido Então, nessa K ele é bem inútil, mano Vamos que vamos Vamos ver o cara aqui aí Vamos jogar esse Na cabeça Carregar aqui Vamos ficar por aqui um pouquinho Calmou, calmou, calmou Clã, vamos ver se tem mais alguém aqui Mais um Brody aqui Matei mais um aí Eu vou pegar uma G aqui pro lado Ah, da onde, velho? Ah, tem só Agora que eu vi Que tem só 3 comigo, velho Eu achei que tinha mais Entrou só o 3 aí Tá 8x3, mano Será que vai dar bom isso aí? E vamos que vamos Clã Warzinha Ganhou a partida pra nós aí Tá 1x1 E agora é a hora do Rush, mano Agora é a hora do Rush bolado, cara Agora vai dar bom Agora eu tô sentindo que vai dar bom Granadinha aqui no pé do cara Vem Rush agora Rush agora Tá sentindo que arombado Mais um granadinha no pé dele Vou puxar aqui o nosso ar Maldito Morre, morre, morre Correu, correu, derrumbe Corre, clã Corre que dá ruim, clã Corre que deu ruim, clã Corre, clã Ai, fiquei preso Ah, como assim, mano Eu tava atrás da parede, velho Nada a ver, mano Velho, eu tava atrás da parede Tomei bala, mano Pode ser o lag, mano Merda, é o arzinho Como ele vai de novo? O ar ali O arzinho Agora não deu não, cara Agora deu ruim O arzinho, cara Ele tinha ganhado o round anterior Ele conseguiu levar os 4 Ganhou o round E agora sobrou Tem esse brother aí E outro brother Vamos ver esse cara aqui, mano O Guzinho, cara O Guzinho tá lá De campo e de boa Ele vai ficar na B Ele vai ficar aí mesmo, cara Sério, mesmo Um Guzinho Você vai ficar aí de O.A., mano Olha o cara plantando Nossa senhora, não Não, não pode ser, velho Nossa senhora, mano Que isso, Guzinho Você tá pior que eu, Guzinho Eu não acredito, não O cara de costa Ele errou a cabeça do cara, mano Nem citou a cabeça do cara Ele nem tirou o helmet, mano E vamos que vamos, cara Eu vou insistir aqui Eu vou insistir aqui Vamos que vamos Granadinha aqui de novo Cara, eu vou insistir aqui Até dar certo, mano Vamos lá, ó Outra granadinha aqui O cara vai rushar aqui Morre Sai daí, arrombado Matei um Matamos dois Que puto Matei um Eita, caguei Mais um Ai, vem Morre, morre, morre Morre, maldito Matamos Nossa, última bala Agora é Python, hein Chama Python agora, hein Meu Deus Meu Deus, cara Como eu tô ruim Ai Chegou o cara pra ajudar Mata ele, brother Boa, brother Cadê? Tá aqui, tem 20 Tá com uma na cabeça Vai tomar HS Vai tomar HS Pera Vou dar uma bala Olha uma bala Ah, foi duas balas Demos HS Levamos quatro Mano, agora é a hora, moleque Agora eu me inspirei aqui Esses dois primeiros rounds Era só pra aquecer E vamos que vamos agora Vamos que vamos Vamos tentar de novo Mais uma vez Se deu bom agora Vai dar bom de novo, hein Granadinha aqui, ó Mais na frente Vou jogar um pouquinho Jogar outro mais lá na frente O cara tá Eita, sai, sai Nossa, taquei Mais um agora Mais um aqui Mais outro aqui Mais outro aqui Eita, porra Pricing Shot Caralho Como assim, cara Não foi bug de granada, mano Foi piercing shot Normal Opede OA93, mano Mas é bolado mesmo Mano, faz tempo Que eu não dou um PS Tão cagado assim, mano PS bolado de orrar Mano, esse é esse PS, cara Vale o seu like, galera Então senta aquele likezinho Delicioso aí nesse vídeo, cara Deixa aquele seu like nesse vídeo Que esse PC shot Vale o like, mano Mano, caguei muito, hein Mano, caguei, cara Nossa, que Sou muito ziga, cara PS De OA É comigo mesmo Ah, não acredito Ah, não acredito Não vamos perder, cara Deu um PS bolado aí nos caras Ainda vamos perder o round, mano Tá de brinques, cara Só você, Furi Ele não viu o cara no B ali Furi Não, Furi Não, Furi Vai, Furi Faz teu nome, Furi Vai, Furi Uh, Furi Bata o cara Ah, mano Perdemos, clã Mas vamos mais um aí Pro vídeo não ficar Um vídeo tão pequeno Vou jogar mais uma partida aí Mano, PSzinho Bolado Cara, tô muito Nossa, tô Tô muito cagado, velho Na moral E vamos que vamos, clã Eu entrei em outra sala aqui Naquela sala anterior Minha que cara Eu procurei outra sala E já entrei aqui Já vamos que vamos Tamo com aquela casinha 12 marota Que tem aquele flash Meio inútil Mas vamos que vamos Vamos tacar o flashzinho aqui Os caras vão ruxar aqui Vamos ruxar cego já Vamos voltar Tem aquele prefirezinho aqui Quando você fica dando prefire Não aparece ninguém, velho Vamos virar aqui de novo Opa, os caras estão ruxando aqui De largo, parece Opa Tá fazendo o que? Quebrando o vidro aí, brother O cara tá quebrando o vidro, mano Enquanto os caras estão morrendo Ele tá quebrando os vidros ali Vou ficar por aqui agora mesmo Vamos lá Firezinho maroto Vai lá, brother Vai lá, brother Dando um prefire pra você ir, mano Eita porra O cara tomou um HS ali já Eu acho que foi no largo isso Foi no largo, será, mano? Não sei, ó Tem uma crizinha aqui Vou pegar essa crizinha aqui Não, deu ruim Vamos ruxar lá Vamos largo, mano Vamos largo Vou ver se a gente pega alguém aqui no largo Não tem ninguém por aqui Não tem ninguém Vamos voltar, vamos voltar Cara, cadê o time? Tem mais Tem três vivos ainda, mano Tem três ali em cima Cadê os caras, mano? Vamos, time Vamos, time Calma, tem um cara Deve estar na biblioteca ali Um Tem um ali, maldito Tem mais um aqui, ó Caguei HS na cabeça Vamos lá Mais um aqui, ó Morre, maldito Vamos pegar esse arombado Vamos pegar esse arombado aqui, ó Cadê? Morre, capeta Morre Meu Deus, cara Meu Deus O cara é ninja Ah, tá Eu ia pegar a facada agora, mano Eu ia matar na faca Tem mais um Cadê? Mais um vivo Vamos caçar esse maldito Cadê? Cadê? Vai na frente, brother Vai na frente, brother Cadê? 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 Não tá por aqui Cadê esse cara, mano? O cara mandou no chat Ei, mano Será, mano? Será, mano? B-Point Vou mandar um B-Point Errei Vou mandar um B-Point B-Point Vamos, vamos, vamos Cadê? Opa Tá onde, cara? Tá aqui na B-Fu, que eu acho, hein? Eu acho que tá B-Fu Tá aqui, valeu Ele deu uma nota na faca Esse vai ser na faca, hein? Esse vai ser faca Ah, mano Não, não, brother Você papou, mano Esse ia tomar uma facada na boca, cara Uma faca dourada na boca, mano Vamos que vamos, clã Cadê? O cara que vai trocar de arma aqui no chat, mano Vem daí, brother Valeu Vamos com essa crizinha aqui Vamos ser humildes, né? O cara pediu pra... Pode experimentar aquela doze lá Aquela K lá Vamos deixar o cara experimentar a doze Vamos ver se ele vai gostar daquela doze Já vamos colocar o A aqui Pra gente dar o nosso próximo rush de O A boladão Vamos lá Meu Deus, cara Os caras não tão rushando Já tem um carinha aqui, ó Vamos dar aquele pre-firezinho aqui de criz, ó Acabou a bala De pouca bala, mano Um aqui Acabou Mais um aqui Maldito Morreu, morreu, morreu Cadê? 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 Vem aqui mais Mais uma... Ai, caralho Meu Deus, me ajuda, time Faleci O cara tá de... Ah, o cara tá de tarro, mano E ganhamos um... Ó, dois a zero Esse daqui parece que vai dar bom, hein, clã Esse daqui parece que vai dar bom A gente tá matando Espero que deu bom Vamos que vamos Puxamos o A agora Vamos dar o rush O cara tá pedindo arma de novo Agora só que eu já mudei, brother Coloquei o A, brother Não tem mais AK, não, mano Vamos que vamos Vamos puxar com o brother aqui, ó Vamos junto com o brother Aliás, o cara me viu aqui Toma Ai, caralho Ai, acabou a bala Ai, acabou a bala Vai ver Matamos mais um aqui Escondeu aqui Tomando a cabeça também Mais um brody aqui Morreu também Nossa senhora, mano Meu time tá bolado, hein Meu time tá insano, cara Sanguinário, meu time Cadê o cara? Tá ali, ó Morre, maledito Ai, acabou a bala Ah, mano Acabou a bala Os caras paparem E aqui mais um Cadê? Cadê o cara, mano? Plantou a bomba, mano Plantou o A, eu acho, hein Vamos Tomou um HS Cadê esse mal Achei Não, tá aqui não? Eu achei que tinha visto um cara Ah, mano Eu achei que eu tinha visto um cara ali, velho Que viagem é essa, mano? Não tinha ninguém, mano Tô viajando, velho Só o carinha vivo aí O meu nome do cara Mario Fustar Vai que é sua, Mario Fustar Confio em você, brother 99 de vida, não, cara Você não vai entregar não, né, brother? Não vai entregar não, né, brother? Ah, mano Ah, o cara tava com 104 de vida também, mano Bora, clã, bora, clã, bora, clã Vamos lá, mano Isso aqui não é uma pérdida assim, não Vamos ganhar essa daqui Vamos dar o rush aqui, ó Vamos pelo largo agora Vamos pelo largo Vamos pelo largo agora Já vamos dar o cara Ah, o cara que vem de sniper Nossa senhora, caguei Eu, cara, quando eu cago eu falo mesmo Caguei mesmo Eu mirei pra dar HS, né Mas deu HS E foi aquele HS maroto Tem cara mirado em mim de sniper de você, ó Nossa senhora, mano Pelo amor de Deus Onde será a partida acabar aqui? Vamos ver lá que o Mario custa Ah, esse daqui eu acho que não vai dar bom não, hein, mano Eita, pô Os caras rusharam frenético aí Na bifurca, no lago Ó o brother de campi aí O cara passou o mapa todo ali, mano Esperamos o cara passar, tá ligado? Vai lá, moleque Vai lá que é sua Chaco play Chaco play Erou, 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 erou Erou Ele vai Valeceu Eita, porra Eita, porra Vai matar, hein Carregou Nossa senhora, mano O cara entrou atirando na parede Nada a ver, velho Vai que é sua, moleque Confio em você, mano Oito de vida Vai dar pra ganhar, hein Oito de vida Dá pra ganhar, moleque Deu um strike maroto E o cara do lado Matou, mano O cara podia ter enfiado a faca nele Mas o cara teve O cara teve pena 2x2, clã Mano, agora é a hora de ganhar, hein Mas pelo largo não Pelo largo deu um Pegamos o respawn aqui Agora é hora de rushar, hein É hora do rush frenético aqui Ai, vai pra cabeça, passou Fatio, passou Pegamos um aqui Não, não morre Morreu Mais um, acabou a bala Não, não, não Mais um aqui, três Ah, morremos Clã 11x4, galera Então é isso, clã Damos o rush final aí Pra finalizar mesmo Vamos parar por aqui Pra o vídeo não ficar um vídeo tão grande assim Porque vai demorar bastante pra renderizar E enviar pro YouTube Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo Eu não sei se a gente vai ganhar essa aqui Mas eu tô Mano, vamos ver se a gente vai ganhar essa aqui, mano Vamos ver o que vai dar nessa daqui, mano Tô afim de ganhar uma partida, mano Pra ficar bonito, né Mas eu acho que não vai dar bom não, hein, clã Olha o cara dando estrecha aqui, mano Valeceu Só dois vivos, galera Vai dar ruim, mano Vai dar ruim, clã Com certeza Olha o Charco Charco play, mano Moleque é zica mesmo, ó Só dois vivos agora Vai dar muito ruim isso aqui, mano Vai dar bom não Galera, então é isso, cara Espero que vocês tenham curtido o vídeo Se você gostou Deixa aquele seu like Pra fortalecer aquele PS Valeu o like Já perdemos, mano Foi tão rápido assim A gente perdeu Deixa aquele seu like Valeu, falou, um abraço Até o próximo vídeo E fui Tamo junto, clã